Bom dia galera, galera quero desejar a vocês todos um bom dia, a todos vocês que estão assistindo eu agora nesse momento, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, para quem estiver assistindo esse vídeo nesse momento, vocês que já é inscrito, vocês que estão chegando agora, eu vou fazer aqui um passo a passo bem rápido, mostrando aqui que hoje é o dia de eu fazer tatuzinho, aquela joninha, vou fazer umas baratas, porque eu nunca fiz uma barata, o pessoal está pedindo uma barata aqui, que raio de barata, apesar que eu tenho uma boa barata, mas vou fazer umas baratas aqui, e em primeiro lugar quero que Deus abençoe a todos, dê muita paz e saúde a todos vocês que estão assistindo nesse momento, e gente, eu vou fazer um pedido a vocês, vocês que estão assistindo agora, depois de terminar de assistir esse vídeo, vocês vão e se inscrevam também no meu canal, o outro lá no Youtube, é Zé Galinho Cangaceiro, estou fazendo humorista agora também, eu estou atirando para todo lado agora, é dando tiro para todo lado, é Kawaii, é Youtube, é Instagram, Face, Tik Tok, onde é que estiver nas redes sociais, eu estou entrando nela, tem que atirar para todo lado, eu só ganho dinheiro, porque está cagou, está sério, todo mundo ganha dinheiro aí nesse negócio aí, e eu aqui parado, feito um beijo, tem que atirar para todo lado, tá, eu virei até Cangaceiro agora, que é para o negócio fechar agora, aí por isso que vai lá gente, ó, vai lá, se inscreve, Zé Galinho ou Cangaceiro, dá uma força lá no canal, se inscreve, ativa o sininho para chegar as notificações para vocês, entendeu, e me ajudar, né, queria vocês me ajudarem nesse canal agora, tá bom gente, vamos deixar de conversa, que vocês não gostam de muita conversa não, é, ó gente, ó, isso aqui é um pneu, eu só faço esses, esses pequenininhos assim, é, é, Janinha, Peba, Cataruguinha, só com um tipo de pneu, que eu acho melhor, que é o pneu largo, é o pneu de uma 600, de uma 300, agora tem que se ligar gente, que tem uns que tem, é, aquela malha de aço, e tem uns que não tem, aí o que não tem, é que eu faço aqui na pista, porque eu corto na fata, né, entendeu, é por isso, aí hoje eu achei, eu vinha ontem, aliás, foi ontem, não, foi hoje, foi aí, achei na borracharia, tinha um, igual, olha, hoje é o dia de eu fazer um pichinho pequenininho, que eu tô quase, só tô com um ali só, na pista, mas, pois, vamos lá, ó, eu cortei aqui, o tamanho aqui, ó, fica a gosto em vocês, eu botei um palmo e dois dedos, de comprimento, né, pra fazer a janinha, gente, eu já fiz aqui, ó, desbastei, gostou lá, deixei um biquinho aqui, gente, até o finalzinho dela, né, e aqui a face é a frente, e, gente, ó, cortei a carinha dela aqui, ó, vê, num pneu também, pode ser de brode, qualquer pneu que você vê, que dá, assim, essa textura aqui, ó, aí a janinha, né, peguei dentro do resto de borracha aí, cortei dois negocinhos assim, ó, e então, os pés, é da fita, gente, ó, eu tiro aquela lateralzinha do pneu, quando eu vou fazer rastro de pneu pra fazer jacaré, aí sobra, aí eu guardo tudinho pra fazer os pés dela, né, como a janinha, eu vou chutar assim, seis pezinhos dela, né, tem três pezinhos em cada lado, eu vou chutar assim, acho que deve ter até mais, mas, vamos fazer assim, então, gente, ó, aqui, ó, eu já vou botar aqui a frente dela, vou ver mais ou menos aqui, como é que vai ficar aqui, ó, mais ou menos assim, aí eu parafuso aqui por dentro, gente, ó, eu gosto de parafusar, que tem, antigamente eu colava, gente, mas depois eu vi que não é bom, ó, parafusado assim não tem como soltar, tá vendo, ó, aqui quando botar as duas anteninhas, ó, vai ficar desse jeito, vou botar duas anteninhas assim, fica assim, gente, ó, tá vendo, a carinha dela e as perninhas, pô, é show de bola, depois que você pintar, show de bola, vamos para as pernas, gente, ó, as pernas é assim, ó, tá vendo, ó, dá o quê? De ponta a ponta, um palmo e quatro dedos, foi o tamanho que eu achei que vai dar certo, o primeiro eu vi também, né, quando vou ver aqui, gente, eu vou, não gostei disso aqui não, eu vou tirar mais um pouco, peraí, agora é duro, mas tem que ver, pega a rir, abraço que aguenta, aí meu braço dói, é por causa de quê? E eu molho a faca, quando molho a faca é melhor, ó, meu braço tá doendo, é o quê? É isso, mas é assim mesmo, é assim mesmo, e às vezes sofreu por a gente, pra gente não sofrer, mas rapaz, olha aí, ó, deixa eu ver se dá certo assim, eu vou olhar aqui um jeito aqui melhor, pra botar as perninhas dela, assim ou assim, deixa eu ver, eu vou botar aqui, eu vou mostrar a vocês depois, é assim, já achei a posição melhor, pra não deixar, gente, o parafuso sair do outro lado, porque a turma, quando vem comprar, se pegar e levar algum beliscão do parafuso, já não vai gostar, né, você sabe disso, olha, já tá dando certo, três perninhas dela, opa, eu gosto de fazer esses bichinhos pequenininhos, porque eles são práticos de fazer, e o pessoal procura muito, porque acha bonitinho, né, quando vê ele pintadinho, e é simples de fazer, gente, não tem o que fazer não, deixa eu olhar se sai o parafuso, porque se sair, a gente dá uma puxada para trás, tá esfriando o tempo de novo para chover, ó, gente, eu fiz, mas não aprovei ainda não, deixa eu ver, deixa eu ver, ah, mas tem que dar umas envergadas, é isso mesmo, ah, oxe, ficou massa, ó, peraí, ó as perninhas, ó, ó como é dentro, veja aí, tá vendo, dois parafusos cada lado, ó gente, as perninhas certinhas, vou ver se, daí dá para vocês verem, deixa eu ver, tirar a mão, pronto, aqui gente, vou botar as anteninhas, ó, cadê as anteninhas dela aqui, ó, as anteninhas, gente, vocês podem colar, eu vou colar, porque, o parafuso é grande, eu estou aqui, enquanto tem o parafuso pequeno, eu estou sem ele no momento, eu vou colar, pronto, jogar aqui, que eu estava coisando com a faca, peraí um pouco, eu vou colar aqui, a gente cola por trás, daqui gente, ó, por trás dela aqui, entendeu, pode fazer assim também, peraí, essa cola aqui, gente, eu não estou fazendo propaganda dela não, mas depois que, inventaram essa cola aqui, eu acho que é da mesma empresa, da Super Bond, porque não acredito não, que é Tec Bond, não estou fazendo comercial, mas é Tec Bond, essa cola aqui, virgem, nossa senhora, mas foi, uma mão na roda para a gente, pronto, está colada já, vê, ui, gente, isso é gostoso demais, eu gosto, eu gosto de fazer artesanato, não sei não, eu estou com 56 anos, mas assim, meu corpo não está reagindo normal, como é para reagir, por conta da, eu acho que, o esforço físico que é demais, mas eu não abadono não, enquanto eu estiver em pé, e se eu tiver dois livros e guarda, eu for para uma cadeira de roda, eu ainda vou mexer, dois livros e guarda, que nunca aconteça, gente, está feito, a Jôminha, olha aí, gente, olha, olha, sou de bola, agora aqui, gente, o detalhe mais principal, vai ser, é, a pintura, eu estou já com vontade, de botar, umas asinhas nela, espera aí, vou dar um pausa, e vem cá, vem já, espera aí, vê só, eu, já tinha feito várias jorninhas, só que hoje, veio outra expiração, porque assim, é um insetozinho, mas ele não tem as asas, que quando eu pego ela, onde eu moro aqui no sítio, tem muitas delas, é muito bonita, tem ela, preto com vermelho, tem ela, é, vermelho com amarelozinho, tem todas as cores, ela, quase, cada coisa linda, e eu vejo que ela tem duas asinhas, que é quando ela abre para ela voar, e eu fazendo ela sem as asas, hoje foi que veio, ó, ó, cortei, de pneu de moto, duas asinhas, aí vê só, eu vou pregar uma, eu achei bonito demais, poxa, que arretado, rapaz, aí quer dizer, que a minha jorninha agora, vai ficar, vou fazer ela com as asas, vou esperar com as asas abertas, e aliás, gente, eu vou fazer ela para as asas abrirem e fecharem, já é outra ideia, espera aí, só vou botar um parafuso, ó, rapaz, só aí, gente, até eu achei interessante, aí eu fecho a asa dela, fecho as duas asas, ela se fecha, aí abre as asas, que massa, agora sim, olha, está vendo, gente, com as asinhas, deixa eu fazer assim para vocês verem, eu fecho ela, ó, todas as duas, ela se junta, agora que ficou a jorninha completa, está vendo aí, pessoal, se vocês gostou, ajeita o joinha aí, e comenta, gente, compartilha, olha lá, agora bonita vai ficar pintada, já está pronta essa jorninha, né, ó, gente, tem também, é, o tatu, tatu é assim, gente, ó, eu cortei do mesmo pneu da jorninha, eu aproveito, ó, dá uma, aí, eu vou fazer assim que é melhor para você, tá vendo, num lado do pneu você faz isso, isso aí, o tamanho é um palmo mesmo, um palmo, que eu fazia os pevinhos pequenos, então está assim, gente, ó, olha aí, olha direitinho, observe, ó, como é que fica, isso aqui, é o corpo do tatu, certo, agora a cabeça, gente, cabeça, eu vou ter que fazer, peraí, depois eu faço essa outra jorninha, é, peraí, botar ela aqui, a cabeça eu vou fazer de um pneu aqui, gente, pneu que eu, eu vou usar, o tatu vai ser esse pneu, ui, o negócio aqui, deu a cutucada na minha mão, pneu é parado, a gente tem que ter cuidado, vou tirar primeiro aqui o negócio da virola, o negócio aqui deu uma mexida na minha mão, mas eu não sei o que foi, não, pelo menos não mordeu, né, eita, não tenho a raiva quando o pneu faz isso, desgancha aqui, bateu no ferrinho, o estilete já cega, né, está cego, para fazer tanta força assim no meu braço, por isso que a vez piora tudo, olha, eita, vai esse pneu também, vai dar, mas é pelo menos uma cabeça aqui, vocês veem, fazendo um, vocês veem, olha, pedaço de pneu, cinquentinho, o dia inteiro, é de pop, e de, fazer logo aqui, o começo aqui, espera aí, é assim, a diferença também, gente, da peça, é quando você dá a pintura, aí o animal fica bem específico, entendeu, que é assim, eu gosto de fazer o animal, eu não gosto de dizer que animal é, aqui na pista é assim, eu faço, aí os pessoal diz, olha, não sei o que, antes eu digo, pronto, está aprovado, quando o pessoal fala o nome, está aprovado, eu acho assim, né, do ponto de vista, espera aí, olha gente, eu faço assim, eu dou um bico de gaita bem, no pneu aqui, aí aqui eu vou formalizar, a orelha, que vai ficar a cabeça com a orelha, ao mesmo tempo, espera aí, deixa eu ver como é que eu faço aqui, eu abro aqui, até um certo ponto, eu abro, será que é para vocês verem melhor? eu dou um corte de lado, gente, olha, é porque é bom a câmera que vocês pegassem todo, todo o detalhe, eu cortei assim, olha, está vendo que daqui eu vou formalizar a orelha agora, espera aí, paciência um pouco aí, eu vou mostrar, e aí, e aí, Aqui eu vou fazer nas orelhas, aqui eu vou dar o acabamento, até aqui, pegando um jeito direitinho para não ficar feio. Pronto, gente, ó, a cabeça do catu, tá vendo, ó, igual ele, ó. Quando eu botar aqui, gente, ó, vê o que vai acontecer, ó. Tá vendo, gente, ó, ó, de frente, ó, aí pronto. Quando eu pegar direitinho e botar as pernas, é show de bola. E vocês, espera mais um pouco aí, eu vou fazer, peraí. Eu gosto de passar uma bucha aqui que, como teve muita chuva aqui na região e ainda tá tendo, aí meus pneus tão tudo cheio de areia. Aí eu passo uma bucha com água. Não gosto de trabalhar na nojeira, não. Eu lavo que é para ficar bem limpinho. Gente, já tenho aqui duas fitas cortadas e eu vou fazer o seguinte. Esse aqui já vai subir de perna. Já vou fazer logo aqui. Espera aí, o pé do tatu, ele é mais diferente. Vou cortar aqui. O perigo é esse, cortar a coisa miudinha. Tem que dar um jeitinho assim. Espera aí, gente, que eu mostro para vocês aqui. Vocês tenham um pouco de paciência aí. Porque quando vocês verem, aí fica bem melhor para vocês. Bem melhor. Isso. Gente, aqui na minha cidade vai acontecer uma festa que se chama... A festa de Serra do Vento é onde vai ter... Já está dizendo. Serra do Vento é um evento que acontece todo ano aqui. E eu sou convidado pelos artesãos de Belo Jardim. Eu faço parte dos artesãos também. E para expor minhas peças. Para vender, entendeu? Porque vem muito turista de fora. Aí é a... Artes e Serra do Vento. Chama-se. Artes e Serra do Vento. Bom, ó. Eu cortei assim. Porque eu dei um, né? Para distinguir. É do tatu diferente, tá, Joninha? Entendeu? Assim eles cortam. Pronto, gente. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pregar a cabeça dele. Não tem o que fazer aqui, a não ser a cauda ali também. Eu gosto de pegar ela por dentro também. É para embutir o parafuso, gente. Para ninguém ver o parafuso. E nem tão pouco machucar ninguém. Eu gosto de fazer isso. Um já foi, o outro. Isso. Põe o outro. Olha, gente. Assim, ó. Está vendo? Olha. Pedinha. Agora aqui, eu vou colocar a perna da mesma forma. Deixa eu ver aqui. Como é que eu boto. Não, é assim. Tem que procurar o jeito. Até eu. Tem hora que eu... Deixa eu ver aqui. Se ele vai ficar assim. É. É. É isso aqui. Já ficou na posição certa. Olha. Quase sai fora. E aí ia pegar no meu dedo mais. Dá um toque vinho, velho. Olha. Olha. Deixa eu ver se é assim mesmo. Se esse tatuá vai ficar com essa perna para lá. Oxê. Está rodando, é? Espera aí, gente. Que eu mostro a vocês. Quer rodar, mas eu sei o que é. Olha. Eu tenho um parafuso aqui, ó. Vou botar logo ele no lugar dele. Olha. Olha. Roda agora. Se não é valente. Então, agora eu vou botar o outro. E é isso, ó. É isso aí. Só, gente, ó. Está vendo, ó. As perninhas dele, ó. Agora, se não para vir aqui, a carga é bem ligeira. Vou logo dizendo a vocês. Espera aí. Aguenta um pouquinho só, enquanto eu pego um aqui no chão. Quer dizer, não vai ser difícil de achar, não. Os pedaços. Eu gosto de pegar os pedaços. Mas, se não tiver. Eu queria um pedaço bem legal, ó. Um pedaço que desse mais de... De jeito nele. De calda mesmo. Agora vai ser essa. Vê? Espera aí, gente. Calma, calma, calma. Deixa eu dar um pausa aqui. Porque vai demorar um pouquinho que eu vou... Voltei, gente. Olha. Faquei no meu pé, meu irmão. Olha, gente. Era isso que eu estava procurando. Ó. Um pedaço de pneuzinho que dá certo. Tem essas listrinhas. Dá certinho para o tatua. Aí eu vou colocar aqui, ó. Já vou botar logo, que é melhor. Olha a cauda dele. Atravessou. Não pode atravessar. Vou ter que pegar um pedaço de borracha. Para dar a compensação do parafuso. Não pode atravessar, não. Porque vai... Exigir a mão de alguém. Pronto. Fasinho, meu dê. Ó, dê, ó. Ó. Aí, gente, o pé, ó. 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 Já tô agarrado com ele, gente, ó Tá vendo aí, ó Isso aqui depois de pintado, meu filho É rapidinho, viu Então tá aqui O Peba, gente E a Juninha, ó Né A Juninha, show de bola Fechando as asas Abrindo as asas, gente, ó Uma coisa que ela vai voar, ó Aí eu vou pintar ela Vou deixar uns casados abertos assim Outras casadas fechadas Que aí o pessoal tem noção Do que ela tá querendo voar, né Ó Ela vai querer voar E as outras vão fechar Entendeu, gente? Essa aqui ficou show de bola Eu achei Eu vou ser sincero a vocês Como vocês vão gostar Eu já tô gostando mais do que vocês ainda Pois é Eu vou encerrar esse vídeo aqui E Vou voltar com o vídeo também da barata, viu Valeu Bom, gente Mais uma obra concluída Sete peças, gente Olha, hoje Eu fiz o passo a passo do Do Tatu Da Juninha E da barata, gente Aí eu juntei todos eles agora Depois de pintado E tô mostrando a vocês aí, ó Como ficou Top, ó, gente, ó Eu vou aproximar aqui pra vocês verem uma coisa, ó Tá vendo? Eu vou pegar aqui Ela fecha as asas dela, ó Ó Aí muda Aí você pode fazer isso, ó, gente Ó, olha Olha que lindo, ó Abre as asas dela Tanto essa aqui que é a barata, gente Ó, a barata Ela tá com as asas abertas, gente Aí só é fechar aqui, ó Ó Fechei Tá vendo, gente? Aí tá tudo com as asas abertas, ó Isso aqui só é Juninha, ó Aqui eu ensinei a vocês aí no canal, aí Eu já fiz isso aí no canal pra vocês E tô mostrando ela agora depois de pintada, gente Vê como ficou o topo de linha Olha os detalhes Isso aqui só os pebas, gente Ó, os pebazinho, ó Tá vendo? Então tá aí, ó Meu serviço hoje foi esse Foi sete Esse sete animaizinho Né? Eu já vou botar ele agora aqui na pista pra exibir Então tá aí, ó Top de linha, vai Top de linha Aí Juninha de três qualidades Ela Vermelho com azul Vermelho com amarelo Vermelho com verde Só faltou o vermelho com preto Porque eu tô sem o preto hoje, gente E tem essa barata horrorosa aqui Que eu não gosto desse bicho Mas foi, tá bom, gente, ó Veja aí, ó A aproximação Vou afastar a mão um pouco pra vocês verem Sete peças foi feita hoje, viu, gente? Toda já concluída, tá certo? Valeu Um abraço a todos aí Obrigado Espero que vocês tenham gostado E um bom final de semana pra todos vocês Valeu Tchau 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 Tchau